Naquela rua, no mesmo lugar Cortina verde, cor dos seus olhos Me lembra ainda, quando me olhava Cortina verde, você me recorda Os bons momentos daquela janela Eu te puxava, pra ninguém ver Que somente eu estava com ela Naquela rua, no mesmo lugar Passo todo dia, pra ver se eu encontro Aquela mulher, que um dia foi minha Mas que na verdade, eu a amo tanto Reconheci a sua morada Pela cortina, que ela olhava Cortina verde, cor dos seus olhos Me lembra ainda, quando me olhava Cortina verde, você me recorda Os bons momentos daquela janela Eu te puxava, pra ninguém ver Que somente eu estava com ela Reconheci a sua morada Pela cortina, que ela olhava Cortina verde, cor dos seus olhos Me lembra ainda, quando me olhava Cortina verde, você me recorda Os bons momentos daquela janela Eu te puxava, pra ninguém ver Que somente eu estava com ela Música Música Música